Sabia que agora pode usar a sua máquina de cápsulas para fazer um chá com as novas cápsulas Lipton? Cada cápsula foi especialmente concebida para lhe proporcionar um chá pleno de sabor e aroma a partir da sua máquina. Novas cápsulas de chá Lipton. Desfrute a sua máquina de uma nova maneira.